Galera, trazendo um vídeo para o canal aí, festival de pesca aqui em Nova Maringá, nossa cidade Olha o que é de gente pescando aqui Primeiro lugar, três mil reais O primeiro lugar Olha só Quanta gente aqui Vamos ver se a galera já pegou aqui alguma coisa Opa, cheguei bem na hora Cadê a trena? Vamos ver, menina do bicho Fica bem o bruto aí Qual que é a boia? Oito e noventa e quatro Tá certo aí? Vinte e um Vinte e um Vinte e um Extraída Olha o que essa chacota aí Como tu coziona? Aqui Começo da cauda? Até o final Até o final da cauda Até o final da cauda Vendo a deitada Deita não Deita o bicho Coloca o dedo da boca dela Você mede melhor É, deu vinte e dois Quase, vinte e um Vinte e um Vinte e um Já pegou aí pichico? Só prática E você vovó? Vai para onde? Pegou já? Não Já não Só dá pescador ali, ó Vamos ver outra galera do outro lado Já pegou alguma coisa Um dia a galera de caça já pegou alguma coisa Quatro e meia, cinco horas Tá bom Saiu já aí ou não? Já Quis pegou aí Chará do Marzinho Eu peguei Quanto centímetro? O Marzinho pegou aí, hein Vinte e sete centímetros Vinte e sete? Vinte e sete Tá na briga ainda Tá na briga E você, Wagner? Saiu alguma coisa não? Não, não, tô pescando não Tá só recorrendo a vara aí Ei Olha, pai Sai, pai E aí, Leandro? Saiu aí ou não? Não Bora ver o campeão do ano passado aqui, ó Foi na Guinguela E o campeão do ano passado? Leveu uma Ei, Neguinho, saiu o que aí? Não saiu nada até agora Nada? Ninguém Rapaz, ano passado você foi campeão No ano passado foi, mas esse ano Tá difícil as corimbas A água tá muito baixa Tá baixa, né? Eles fecharam lá É Pode ver que a água tava queimando aquela época Eles tínhamos que ter fechado lá, né? Tínhamos que ter fechado Pra subir mais a água Eu tô achando que mais tarde vai pegar É, a hora que ficar mais tarde vai sair Foi pouca gente que pegou, né? Mas só até 5 horas, vai Mas até 5 horas tá longe ainda Tá longe, né? Tá Que hora que é agora? São... 4 horas Tem quase 2 horas Tem quase 2 horas Tem quase 2 horas É Vamos A gente me deu uns tela Eu larguei... Laguei a... O cartaz do... O ciclete que tinha... O campeão lá na frente do palavrinho do carro Todo mundo olhou pro... Nossa! Esse cara tá aí, vamos desistir Já queriam correr do C Já queriam correr do C Mas as coisas não são assim É, uai É, uai A sorte não é pra quem quer Ele diz Ah, eu vou, eu vou não Não é toda vez que cachorro Carga na estrada não, né? Não, não É verdade